Eu sempre quis parodiar essa cena Morões Brasil, é quase noite Estamos aqui de novo para mais uma A segunda, mas não menos importante Brasil Fairfest Impressionante As mesmas paredes, os mesmos pisos As mesmas pessoas Mas é tudo novo Um ambiente inédito Inóspito Selvagem Alguns papos de cartoon, outros toques de gótico Mas isso O que nos espera em Brasil Fairfest 2017 Você acompanha a partir de agora Aqui no Zíper nas Costadas Muita gente que eu não conheço Quero ver se estou reclamando das minhas imagens Agora Quer fazer nenhum, vem pra cá Segura a câmera Tem um Tails Lá na frente Que eu não estou entendendo Eu aqui me matando Para apertar as pelúcias em volta das espumas Isso aqui é impressionante A diferença do resultado que os profissionais conseguem Olá, tudo bem? Oi Você é o, sua graça? Você lembra quem? Sou eu? A sua cara me lembra o nome Tu não lembra o nome? Ah, já fudiu, né? Ah, é Ah, é Ah, é Ah, esse monte de coisa Ah, é Ah, vai, 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 vai Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai, vai Ele está sem bed Já estou aqui Vamos dar o jeito Ele está sem bed Vamos dar um desconto Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Olha só Tem queimono aqui pela primeira vez Já, já Vocês vão ver melhores imagens Isso aqui é uma fila Que eu tenho que ficar parado nela, né Em breve Que isso? O que é isso aqui, pá? Olha só Tem um aqui de óculos Esse Tails eu até agora não entendi Parece vindo de algum parque de diversão japonês Esse aí está sensacional Impressionante Não fosse o brilho das texturas Eu talvez tivesse medo agora Nesse momento Bem que eu estava reconhecendo a colher Que aliás eu gosto pra caramba Essa originalidade Extrema Isso aí Olha Não fosse a textura lisa Eu ficava com medo O que é isso? Tá louco? Cacete Eu nunca vi isso, Brasil Tô louco Olha só É o Bacana Olha que legal, Brasil Arunemaru Chegando Chegou chegando Aqui na cobertura Brasil FireFest 2017 Olá Olha Não conheço nenhum de vocês Mais imagens tremidas, Brasil E agora o que eu faço com isso aqui? Ah sim Mas é impressionante a quantidade de Fursuites desconhecidas que eu estou vendo Incrível, Brasil Claro que Fursuit não é o meio FireFour inteiro Tem os desenhistas, tem os autores, tem os escritores Existem até os mesmos que atuam através de textos na internet Opa, chegando aqui uma Olá E essa mexe a boca também Só o Pat Davidson que tem problemas com isso Olha o detalhe Brasil As atendentes do Mercur estão usando tiara de orelhinhas Mercur nessa vocês me surpreenderam O que é isso? Avians aqui junto com a gente Rowena Olha só Extra, extra, extra Jornal da BFF Ah, obrigado Lovas ultra detalhadas Ok, acabam de receber notícias Extra, extra, extra Nós vamos pro extra Que eu estou morrendo de fome Aê Abraços É só o primeiro Tem mais dois dias ainda Você é Lunari Eu acho que eu nunca Olha só que legal Já ouvi falar bastante agora Te ver Aqui é a primeira vez Eu acho Muito É, exato Muito legal Igor Sebarro Aí no estúdio Olha só Eles tem mãos Igor Sebarro Você não tem Que mono Seu nome Sua graça Oi Sousou Ah, Sousou Agora eu lembrei O que um ano de diferença não faz Eu já vejo muito mais gente no Facebook Aí eu já Usando as pessoas Aqui é o Camilo Né? Beijo na gente Identificado Muito bem Olha ele aí de novo Crash Chazaleu Tudo bem Olha aqui Eu não Na verdade Foxy Aqui já em sua Sua forma definitiva É isso Essa é a minha forma final Um dia Chega Chega Eu já sou que nem eles Não adianta Não adianta Eu já fiz a minha força Quase inteira Por quatro pecinhas de pelúcia Ela não está aqui E eu não peguei a minha É o Squeezy Aprende Você que parece um homem Usando uma roupa desagetada Enquanto ele se parece um personagem Desenhado E animado Pelos estúdios Olha que maravilha Olha que legal Aqui O Rick Balito Rapaz Rick Balito Purando Vários andares Acima Na escala da força Beleza Muito bem Aê Nossa Mas Agora está caprichadérrimo O Brasil Olha só Queria Queria ter uma Forcita Queria ter uma Forcita Queria ter uma Forcita Olha só Ele já está aqui Está descendo Está descendo Mas vai subir Cinco minutos Para lembrar o nome dele Que eu já gravei tantas vezes Vai Junto com a gente Agora aqui também Na Brasil FurFest 2017 Será que ele vai assistir Todos os eventos De Forcita É o que vamos descobrir Olá Olá Olha 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 O tamanho disso Eu achando Que o Pat Davidson Seria Cadê a Lente Wide Produção É Brasil É o Teios Que aliás É telespectador Do nosso canal De Pernas Costas Muito bem É isso aí Além do Teios Será que eu caibo Aqui gente Nesse espaço Cartão Está filmando Será Será que está filmando O que é isso O que é que está aí dentro O que é que está aí Eu não confio em câmeras Tem alguém dentro Eu não sei quem é Como você grava todo dia Cabo Você que grava Oi O de olho é você 13 A todos E aí Carrie Chegando aqui junto com a gente Não te conhecia Muito prazer Rapaz Caprichado O negócio Pelo com preta E eu gosto Dessa combinação De cores Os meus personagens Tem uns 15 Que são Em dois tons de marrom Muito legal É isso aí Carrie junto com a gente Aqui Nos infernascostos Olá Vou de novo com a gente Agora sim Gravando Essa eu já vi Lá no Facebook Olha que confusão Deliciosa Que está esse hall Aqui desse hotel Coisa mais linda Brasil Ao contrário do Pet Davidson O Pet Davidson Está caidaço Perto de todo esse pessoal Provavelmente Devido aos restos De giz de alfaiate Eu preciso passar O rastelinho Que só tem lá Na Fursuit Lounge Que ainda não está aberta É o foreign fan Em toda a sua biodiversidade Brasil Olha quem já está Junto com a gente Menzo Agora isso Em sua forma definitiva Olha as peitinhas Costuradas De nenhum ponto abrindo Igor C. Barros Aprenda Seu desgraçado Quem diria Clube das Winx Virou meme E aqui está Interasso de novo Acho que não gravamos Com ele ainda Darkin É preciso apertar Aqui no nariz Darkin Edição Não é Darkin 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 é outro cara Esse é azul Brasil É isso aí Mais azul Que o falecido Tatuzão Do metrô de São Paulo Ela põe a língua Para fora Edição Compara as imagens Compara as imagens Que eu estou com dúvida Agora Era só que faltava O pessoal agora Iniciante Já tem Essas features Esses pequenos Truquezinhos Que fazem A alegria Da galera Opa Olha aí A dele Tá na cabeça Um pouquinho mais Larga pra cá Mais reta Aqui Sim O estilo da cabeça Dele é diferente É triste Mas é verdade Aí É muito foda O irmão menor Do Rick Balito Agora Não Não é não Mais danças Aqui Isso Esse estou aí Isso BNC Creation Invadindo o Brasil Agora A BNC Invadindo o Brasil Como é que é Estamos aqui Qual é a sua graça Qual é a sua graça Tem um celular Na sua bad É o 1950 É o Koga Aê Brasil Olha Coisa mais linda Brasil E aqui Claro Versão Do lado dele Do lado dele Em sua versão 19.25 O Ross O Ross Junto com a gente Mais uma vez Aqui nos eventos Versão 19.25 Eu ainda quero entender Qual é o fundo De investimentos De investimentos dele Pois A mais linda Brasil É muita dança E a balada cósmica Nem começou Esta eu não conheço ainda Sua graça É a Lince Está junto com a gente Pela primeira vez Eu acho Que eu sou Primeira vez É muito bem O Encontro do Século Agora por gentileza Que meme maker É este aqui Que eu não entendi Até agora Engraçado É que No ano passado O pessoal Me pedia Desce de Fursuit E eu vim E só estava eu De Anselmo Agora Olha quanta gente aqui Daqui a pouco Eu vou me misturar Eles Agora com licença Que eu estou morrendo De fome Este você conhece Mas não desse jeito É a Fursona Real Do Slider Olá Estamos aqui Agora com a Fursona Real Do Slider É um dragão É isso Já estou acertando melhor Muito bem Agora já é oficial É Valeu Fursuiters Eles vêm de todas as cores De todos os tamanhos Eu não estou acertando Eu finalmente estou na Brasil Perfece Eu não posso agitar a cabeça Se não quero topete ainda E só está começando Brasil Isto é só o começo É só eu galaxi Sim Você Música 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 Música